Bem-vindo a mais um Diário de um Gordo. Hoje tem filme, né? Vamos ver se é um filme legal. É nóis! A cara do Princeso Feliz. Oi, oi! Já descobriu o filme de hoje? Não, ele se diverte de real. Falta uma hora para o filme, então a gente vai fazer um negócio de velho. Eu vou tentar matar ele do susto antes do filme para a gente não ver. Mas por que você faz isso comigo? Você me odeia? Fala a verdade. A culpa não é minha. A culpa é do Pod. Pod, obrigado. Mas eu estava tão feliz de ver Barbie o Pod. Eu estava tão feliz. Falei, Barbie não vai ser mais de princesa, vai ser bonitinho. É hoje que o Fred não volta para casa. Não, esse filme eu tenho muito medo. Porque minha mãe não me deixou ver. Porque o pai dela não me deixou ver. É o primeiro, né? O original. É hoje. É hoje. Pelo menos, eu encontrei aqui. Cadê meu companheiro de medo? Olá, ele ficou em casa assistindo desenho. Nem é meme, é verdade. Não basta fazer desenho, ele fica para assistir. Não, ele assistiu 24 horas, se deixar. Ele gosta. E ele não veio. Não veio assistir os Orgista 2, porque ele está com medo. Eu estou sozinho nessa. Expose, só você. Você vai se cagar sozinho. Jessy. Vai ter volta. Obrigado, Pod. Obrigado, Pod. Obrigado, Pod. Obrigado, Pod. Obrigado, Pod. Eles estão felizes. Melhor aplicativo não existe, gente. Baixa o Pod. Coraçãozinho. Não tem coisa melhor. Porra, promoções e eventos culturais. É o mundo do shopping na prova das mãos. Vale muito a pena. Encontra a gente nos eventos. O problema do Pod que eu falo é que tem promoção demais. Isso é um problema para o cartão de crédito, sabe? Esse é o mal. O cartão sempre coça naquela hora que vê as promoções ali. O meu medo é o único problema com o Pod é... Só convida para filme terror. Olha lá. Olha aí. Olha o que acontece. Olha, olha. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você é bom o que eu fiz. Você é bom o que eu fiz. Você é bom o que eu fiz. Esse é o que sai da minha vida. Que bom! Ai, meu Deus do céu. 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 Gente, olha o ataque do Ted. O ataque do Ted. O Ted atacou o bola. Expose-a. Ao Vivaço. E assim morreu o Fred de bola. De tanto amor. Meu Deus do céu. A peruca saiu Ai que lindão Como é que aguenta? Deixa eu dar um e pro senhor cidadão Deve segurar, segurar Desligou, desligou Não, tá ligado Não, tô ocupado Pronto, pronto Como é que você pode Eu juro Eu não tinha como ficar melhor Mas conseguiu Ah, foi embora O Instagram Tá maravilhoso Meu Deus, tira uma foto É pra pegar Aí Aí eu tô aqui de boa Feliz da vida O que que cê falou? Dá uma olhadinha ali, Fred Você vai amar Leva você que eu tô com medo de lá Eu tô com medo de lá A Millie tá feliz Vai lá, a Millie chega Ah, desculpa, ela tá gravando agora bonitinho Oh, não, pera Leva lá pra mim que eu tô com medo de chegar lá perto Grava lá pra mim que eu tô com medo de chegar lá perto É sério Não, é sério Não, é sério Leva a câmera lá pra mim Eu não vou lá Não, só se você for junto Não, não, não Vai junto Você vai lá gravar pra mim ou não? Eu vou Vamos lá Não, vamos lá não vai Imagens que vai fazer o Fred Bola Se cagar em casa Então, vamos lá Você vai lá Aí agora me pergunta vem cá Tem necessidade? Tem? Tem necessidade? Ok, vamos voltar. O Evaldo já está lá na frente. Aí, o que acontece? Estou aqui. Segura, por favor. O que aconteceu? Eu estou trocando de lugar com o Evaldo. O que vai acontecer? É porque se o Fred passar medo, é a Miri que vai pagar, não eu. Como assim se eu vou passar medo? É a Miri que vai pagar. A última vez, no Noite das Bruxas, eu dei um tapa na menina na esquerda. Você prefere o quê? É isso que vocês viram, né? Aquela hora na gravação, é isso. É que o Ted gosta de brincar com a bola, entendeu? Ih, peguei cofrinho. Ainda bem que foi só no seu. No meu, não tem. Vou fazer a exposta. Então, tá, pode ser. O pessoal já viu pra caramba, tá nos fãs. É o doador. Ah, então... Gente, olha isso. Pra quê? A imagem de autorização de imagem já é um demônio. Tá feliz? Muito. Aí a pessoa fala assim, ah, vou ver amanhã, a pré, vou ver o primeiro. Assisti ontem. Pra quê? Só pra ver como é que é. Minha mãe, sabia que eu não assisti, minha mãe não deixou, juro pra você. Porque o pai dela não deixou ela... Minha mãe não deixava assistir colheita maldita. Não, meu avô não deixou minha mãe assistir. Minha mãe não deixou assistir. E eu até hoje respeito. E eu tô aqui porque... Ah, porque você não assistiu. Porque é trabalho. Pra quê que eu vou trabalhar? Pra quê? Você gosta, né? Eu amo, sou de terror. Nossa. Eu gosto de filme, de terror. Ai, que bonitinho. Aí eu te pergunto, quem que é mais bonito? O nosso princesa ou o Ted? Ted, né? Óbvio. Tem como. Ted, Ted, efetivamente. Aí. Acabou o filme. Ele tá feliz. Eu gritei pra cacida no filme. Sofreu o filme inteiro. Se o filme não tá bom, você vai ver depois. E a gente vai postar lá no queimando o filme. E agora termina a noite com o quê? Com o quê? Com o quê? Mostra onde estamos. Então, pra finalizar. A gente vai ir pro filme lá de velho de volta. Aqui, ó. Um bubble mix de cafezinho pra mim, dessa vez. E um matcha. Para o cidadão. Outro velho. Pode ser. Aí. Então, eu tô com uma vitória. Eu tô vivo. A Mimi não. Nossa, a Mimi me zoou demais. A Mimi me zoou demais no filme. Teve uma hora que eu gritei. E toda a volta começou a rir. Mas eu dei um berro. Mas é isso aí. Então, assim, termina o Diário de um Gordo. Coração, então. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.